Boa noite galerinha, novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático Pessoal, olha só, mais um vídeo para o nosso canal E antes de eu falar sobre esse vídeo, que eu vou ensinar você hoje como ganhar dinheiro com moedas Como comprar, como vender e pode virar uma profissão, tá pessoal? Tu pode começar a viver da venda de moedas e cédulas, tá? Então tu preste muita atenção nesse vídeo Só que primeiramente, pessoal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Deixasse o like nesse vídeo e comentasse para o YouTube indicar ele, tá? Promover meu vídeo Então eu gostaria que tu me desse uma força também, um ajudando o outro, certo pessoal? Então vamos lá, olha só, aqui tem algumas moedas que nós estamos negociando já, né? Umas que eu já vendi, umas que eu já comprei Vamos sentar aqui então, vamos conversar Pessoal, então primeiramente, ah, o que eu preciso para começar, certo? Qual o teu investimento, o que tu precisa para começar? Pessoal, tu tendo um dinheirinho aí, né? Vamos botar aí um pequeno valor, tu já começa o teu negócio de moedas, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou dizer assim, eu não trabalho com, não é minha profissão isso aqui, entende? Eu vendei e comprar moedas, mas eu estou no meio de muitos amigos que vivem da venda e compra de moedas Eu faço um extra, faço por hobby, faço porque gosto, mas eu tenho a minha profissão, certo pessoal? Sou vendedor, trabalho em uma empresa há muitos anos já, então eu não tenho tempo de fazer correios Porque se tu quer viver isso aqui, pessoal, tu vai ter que fazer leilão e rifas Isso dá um serviço que não é pouco, tá? Mas eu vou contar a história de um amigo meu, que é lá do Paraná, certo? E atualmente, hoje ele vive somente da venda e compra de moedas, tá? E ele falou que fatura 2 mil conforme o mês, 3 mil, 1.800, depende o mês Mas o que ele faz para ganhar esses 3 mil por mês, pessoal? Então, olha só, por exemplo, quantas rifas ele faz no mês? Ele faz em torno umas 3, 4 rifas por mês Às vezes, como é que funciona a rifa, pessoal? Ele coloca lá na rifa, primeiro prêmio, uma DH Olha só, aqui nós temos uma DH, certo? Primeiro prêmio, uma DH Segundo prêmio, uma coleção completa das moedas das Olimpíadas Então, ele pega uma bandeira, mais 16 modalidades dessas aqui que estão aqui, certo? E ele bota no segundo prêmio da rifa Terceiro prêmio, ele bota lá uma 25 centavos da FAO, por exemplo Aquela especial, não é essa aqui, sabe? Uma que tem uma mãozinha atrás Terceiro prêmio Então, e aí ele coloca assim, ó Uma moeda da bandeira, tá? Para quem comprar mais dezenas Certo, pessoal? Então, ele gastou uma DH Uma bandeira, coleção, uma bandeira 16 modalidades Uma FAO, certo? E uma bandeira para quem pegar mais dezenas Vamos supor aqui Que é no preço de compra, né? Ele vai pagar aí uns 90 reais a DH Porque ele tem as fontes certinhas Tu vai ter que procurar as fontes, certo, pessoal? Tu comprando nas quantidades e achando as fontes Tu consegue achar uma MBC aí Por uns 90 reais Mais aí uns 75 cada bandeira Diretamente do pessoal que vende lá Então, gastou mais 150 Com 100 aqui, 250 Ele vai pagar mais uns 15 pila Uma de 25 centavos da FAO Dá 265 reais, certo? 265 reais mais as 16 modalidades Que deve custar para ele no máximo uns 30 reais Então, ficou em torno de 300 pila 300 reais ele gastou para fazer a rifa E ele faz o quê? Ele coloca do 0 ao 0 ao 99 Isso dá 100 números, pessoal 100 números ele faz a 10 reais a dezena Então, ele vende a 1.000 reais essa rifa Quando todo mundo pagou Mandou o comprovante que está pago e tal Então, tipo, se for na terça-feira Ele diz amanhã vai ser sorteado pela Loteria Federal A Loteria Federal faz sorteio na quarta e no sábado Aí os últimos dois números que dá na Loteria Federal É que vai ser o campeão do primeiro Do segundo prêmio, do terceiro prêmio, certo? E aí depois ele envia para esse pessoal aí E aí quem comprou mais dezenas Que se incentiva o pessoal a comprar Leva uma bandeira Quanto é que deu de lucro então? 700 reais Ele faz duas rifas por mês e já deu 1.500 reais Aí depois ele faz leilão, pessoal Aí ele vai lá e compra, por exemplo, a 100 e leilou a 150 Mas aí você dá um serviço de correios Corrida para cá, corrida para lá Então, pessoal, se você quiser trabalhar com moedas Você consegue ganhar em torno de 2 a 3 mil reais É só se dedicar Tem vários amigos meus trabalhando, certo? Para mim é um extra Para mim é um hobby Nem estou vendendo Eu estou só comprando Certo, pessoal? Até se você tiver moeda aí Pode deixar seu número no comentário Que eu entro em contato e compro de vocês Grande abraço Fica essa dica aí Espero ter ajudado alguém Abraço Fica essa dica aí